Próximo final de semana, em seguinte, todos os domingos aqui na Feria da Gente, faremos roda de samba e também, acabei de falar com o Prefeito Fábio Gentil, nós faremos também um novo projeto que é o Samba do Mercado, aos sábados de manhã. Então nós faremos uma atividade intensa nesse ano, já programando também nossa Semana Santa com atividades, com a Cidade Sacra, logo em seguida também as prévias do nosso São João e São João, também já programando já nossos novos escolares, que serão antecipados também esse ano. Para quem não sabe, eu também sou secretário do Esporte e nós recebemos essa secretaria com 800 atletas participando, logo no início da sua gestão. No ano seguinte foram 1.800 atletas, no outro ano 2.500 atletas, ano passado 2.750 atletas foram inscritos e esse ano vamos fechar com 3.000 atletas inscritos. Então, nós estamos aí trabalhando com afinco, com vontade de fazer as coisas e sintam-se abraçados pelo Prefeito Fábio Gentil, tá bom? Que iniciemos esse festejo do reisado com fé em Deus e vamos em frente. Valeu e um bom 2020 a todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.